Boa noite, senhora presidente, boa noite à mesa diretora, boa noite aos meus pares e colegas, boa noite ao público presente, Folha BR, Luiz, diretor do Guarabers, e boa noite também aos esportistas do Gael Locos, parabéns por seus trabalhos, pela animação do município, parabéns. E uma boa noite aos internautas também que estão nos assistindo. Eu também sou breve aqui nas minhas falas, eu vim reivindicar sobre a saúde. Até o vereador citou que precisava médico no PSF do Barnabé, desculpa, das Laranjeiras, mas na verdade é o seguinte, nós tínhamos oito médicos dos PSFs, para atender os PSFs, e por motivo de algo que deixou a desejar a cidade, mandaram quatro médicos embora. Então, na verdade, desnotaram 50% dos médicos que atendiam a população de Jubitiba, que afetou o distrito do Barnabé, o PSF da Palmeiras, com o qual atende também o PSF das Laranjeiras, e o do Justino também, que ficou sem médico, também no centro. E ficaram, falaram que o médico seria fácil para eles substituírem. Então, eu acho que antes de ter essa falta, eles deveriam ter colocado, acertado os outros médicos para atender a saúde de Jubitiba, a saúde das pessoas que moram mais distantes, como o Juquiazinho, Laranjeiras, enfim. Eu faço minha colocação com a Secretaria da Saúde, que ela tenha mais carinho com essa população, porque essa população de Jubitiba não merece esse descaso, para mim é um descaso. Se eles não tinham condições de trazer os médicos novamente, eles continuassem com o que estavam. Isso é uma reivindicação minha, para um apoio para a população de Jubitiba. E também, eu fico muito chateado, a hora que eu entro na cidade de Jubitiba, será que não tem um secretário que possa tapar algum buraco lá? Pô, o secretário toda hora passa, prefeita para baixo e para cima todo dia, será que não tem um pouquinho de piche para colocar aqui no buraco? Pô, faz tempo que está assim, hein? Se falassem com essa construtora Leão, eu tenho certeza que eles dariam um pouco de material para colocar aqui no buraco. Chega domingo, vários sitiantes, sábado, vários sitiantes, comerciantes, que vêm para a Jubitiba e vê essa cidade, no caso de Itá, não é... Eu não tenho nada contra a prefeita, mas eu acho que o secretário que ela tem, não precisava ela pedir para fazer, eu acho que eles deviam fazer por conta própria. Isso é uma reivindicação minha, porque eu também sou cobrado. Hoje eu passei vergonha dentro do Atopique. Geralmente eu venho de Atopique para ver as falas das pessoas, e hoje o Atopique quase bateu lá num bicicleteiro, quando já num buraco. e daí criticaram, né, o poder, né, os poderosos que estão administrando a cidade, e eu estava lá quietinho lá atrás da Atopique, e ela falou, é, aqui não tem vereador, não tem prefeito na cidade, e eu lá falei, o que é, infelizmente eu sou um dos vereadores representantes da cidade. Isso não só foi para mim, não, foi para nove vereadores, e essa pessoa falou, dentro da Atopique, e também coube para a prefeita. Mas o mais vergonhoso seria para o secretário de obras. Secretário, seja de obras, seja de tomar buraco, seja de fazer estrada, seja que eles passam todo dia lá. É caminhão de matéria de construção, que é período de quebra-mola, é caminhão com madeira, que sai todo dia. Então eu acho que tem mais de um pouco de carinho. E belezar um pouco mais a cidade também é de mão da mãe. E também, sobre, eu fiz um pedido, um requerimento para a prefeitura, para mandar-se a prestação de conta do primeiro trimestre, que seria três meses, janeiro, fevereiro e março, a prestação de conta do dinheiro que vem do governo federal, que é o dinheiro que vem dos agentes de saúde. Primeiro trimestre, veio R$ 192 mil, três meses. Eles pagam, o total de agentes comunitários de saúde, são 61. Eu, como jurídico dessa casa, fizemos as contas, porque eles não mandaram a conta explicando o que foi gasto, eles fizeram um resumo e mandaram para a gente. Mas eu, como jurídico da Câmara, fizemos o cálculo e sobrou um dinheiro que, com certeza, dá para ter um abono de salário de mais de R$ 200 por mês para cada agente. E eu estou pedindo novamente, até o jurídico esqueceu de fazer essa indicação para mim, e vai pedir novamente essa prestação de conta dos dois trimestres, primeiro trimestre e segundo trimestre agora, para ver o que é o que está indo esse dinheiro, porque em algum lugar está indo. Eles justificaram que pagaram o que é ou pagaram outra coisa, mas esse dinheiro vem exclusivamente para os agentes de saúde. Eu bato nessa tecla há dois anos que eu estou nessa cama, dois anos e meio já, estou sempre cobrando isso, mas, felizmente, acho que um dia a gente vai tomar uma atitude mais severa. Então, são essas minhas palavras. Eu fico grato de você estar aqui, e mando uma boa noite para os internautas, que eu também sou, eu sou um vereador e quero cuidar o melhor do município. E as minhas reivindicações, tomara que chegue ao pessoal, que poderão, que estão ganhando para cuidar do nosso município. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.